Olá amigos, vamos a mais números referentes a São Paulo e Fortaleza, jogo que acontecerá domingo. Vamos lá, começando pelo Fortaleza, que ainda não tem nenhum ponto ganho. Ele tem 3 jogos com 9 pontos perdidos, sendo 6 perdidos como visitante e 3 perdidos em casa. Gols pró, o Fortaleza só tem 1 gol pró e esse gol foi feito como visitante. Gols contra, são 4 gols contra, sendo 3 como visitante e 1 como mandante. O saldo de gols do Fortaleza é de menos 3 gols, sendo menos 2 como visitante e menos 1 como mandante. Ainda não tem nenhuma vitória, nenhum empate, são 3 derrotas, sendo 2 como visitante e 1 como mandante. Até o momento o Fortaleza fez 3 jogos, sendo 2 jogos como visitante e 1 como mandante. Ocupa a 20ª colocação e o seu percentual é de 0% de aproveitamento. Já o São Paulo, ele tem 7 pontos ganhos, 6 como mandante e apenas 1 como visitante. Ele perdeu 5 pontos. Todos os 5 pontos perdidos foram como visitante. São 8 gols pró, sendo 6 como mandante e 2 como visitante. Gols contra, a defesa do São Paulo tomou 5, sendo 1 como mandante e 4 como visitante. O saldo de gols do São Paulo é de 3 gols positivos, sendo 5 como mandante e menos 2 como visitante. São 2 vitórias, todas 2 vitórias como mandante. Um empate como visitante e uma derrota como visitante. São Paulo fez 4 jogos, sendo 2 como mandante e 2 como visitante. Continuando amigos, nestes gráficos eu irei mostrar os gols marcados e sofridos, tanto de Fortaleza quanto de São Paulo, numa linha de tempo. Então vamos começar com o Fortaleza. O ataque do Fortaleza fez até o momento somente 1 gol. E esse gol foi no primeiro tempo e na fase de acréscimos. No segundo tempo, o ataque tricolor ainda não fez nenhum gol. A defesa do Leão tomou 4 gols, sendo 2 no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. No primeiro tempo, um gol foi tomado nos 15 minutos iniciais da partida e mais um gol nos acréscimos. Já no segundo tempo, também nos 15 minutos iniciais tomou um gol e entre 31 e 45 minutos tomou o segundo gol. São Paulo. O ataque do São Paulo, no primeiro tempo, fez 3 gols, sendo 1 nos 15 minutos iniciais, outro entre 16 e 30 minutos e o terceiro gol entre 31 e 45 minutos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o ataque do tricolor paulista fez 5 gols, sendo 1 nos 15 minutos iniciais, 3 entre 15 e 30 minutos do segundo tempo e mais um entre 31 e 45 minutos. Já a defesa do São Paulo, no primeiro tempo, sofreu 3 gols, sendo 1 nos 15 minutos iniciais, outro entre 15 e 30 minutos e outro nos acréscimos. No segundo tempo, a equipe paulista sofreu 2 gols, todos eles entre 16 e 30 minutos do segundo tempo. Bem, amigos, eram esses os números que eu queria mostrar aqui para vocês. Espero que continuem assistindo os meus vídeos, dando like, dando o seu joinha, se inscrevendo no canal que ainda não foi inscrito. Obrigado, até a próxima!